Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, sem delongas, no texto de Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3 E vamos ler do verso 1 ao verso 20, e após a leitura do texto, por favor não feche a sua Bíblia Pastor Adson, às vezes eu vou em alguns lugares, e quando termina a leitura do texto bíblico, a pessoa pega e fecha a Bíblia, e bota no canto Isso me passa uma mensagem, e a mensagem que me passa é esta, vou fechar a Bíblia porque o pregador lê o texto, mas ele vai embora do texto Nunca mais vai voltar o texto, então para que eu vou manter a Bíblia aberta? Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso é com a sua palavra Então, como já ouvimos aqui, o que importa é a Bíblia Então, com a Bíblia aberta, vamos ler Lucas capítulo 3 No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia Herodes tetrarca da Galileia Seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites E Lisânia tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anais e Caifás Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto Ele percorreu toda a circunvinzinhaça do Jordão Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados E toda a carne verá a salvação de Deus Dizia Ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por Pai Abraão Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão E também já está posto o machado a raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo Então as multidões o interrogavam dizendo Que havemos de fazer? Respondeu-lhes Quem tiver duas túnicas Reparta com quem não tem E quem tiver comida, faça o mesmo Foram também publicanos para serem batizados E perguntaram-lhe Mestre Que havemos de fazer? Respondeu-lhes Não cobreis mais do que o estipulado Também soldados lhe perguntaram E nós, que faremos? E ele lhes disse A ninguém maltrateis Não deis denúncia falsa E contentai-vos com o vosso soldo Estando o povo na expectativa E discorrendo todos no seu íntimo A respeito de João Se não seria ele porventura o próprio Cristo Disse João a todos Eu na verdade vos batizo com mágoa Mas venho que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno De desatar-lhe as correias e as sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo A sua palha tem na mão Para limpar completamente a sua eira E recolher o trigo no seu celeiro Porém queimará a palha em fogo inextinguível Assim pois Com muitas outras exortações Anunciava o Evangelho ao povo Mas Herodes O tetrarca Sendo repreendido por ele Por causa de Herodias Mulher de seu irmão E por todas as maldades Que o mesmo Herodes havia feito Acrescentou ainda Sobre todas A de lançar João No cárcere João Batista É certamente uma das figuras Mais emblemáticas da história E mais importantes da Bíblia João Batista É o precursor do Messias Muitos profetas Falaram do Messias João teve o privilégio De apontar para ele E dizer Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo João Batista É uma espécie De dobradiça da Bíblia Ele fecha o Antigo Testamento Ele abre o Novo Testamento João Batista Era aquele tipo de homem Cheio do Espírito Santo Desde o ventre Empolgado com Jesus Antes de nascer João Batista É o homem Que recebe de Jesus O mais elevado Elogio Dentre os nascidos de mulher Ninguém foi maior Do que João O propósito de Lucas Que era médico E historiador É retratar para nós O contexto político E religioso Do Império Romano E da província de Israel Quando João Da início ao seu ministério E ao fazê-lo Lucas adota uma metodologia Ele parte do geral Para o particular Ele parte do império Para a província Vejamos no verso Primeiro No décimo Quinto Ano Do reinado De Tibério César Tibério César Começou a governar No ano Quatorze Depois de Cristo E significa E significa que João Batista Começou o seu ministério No ano Vinte e nove Da nossa era A grande pergunta É como estava O Império Romano Neste primeiro século Quando o cristianismo É estabelecido E caminha De Jerusalém A Roma E nós Poderíamos Retroceder um pouco E pensar No grande general Júlio César Que foi traído E assassinado Pelo Senado Romano Poderíamos trazer A memória César Augusto Que governou Do ano Vinte e sete Ao ano Quatorze Depois de Cristo O imperador Que governava o mundo Quando Jesus nasceu Que foi sucedido Por Tibério César Seu filho adutivo Que governou Do ano Quatorze Ao ano Trinta e sete Foi quando João começa O seu ministério Jesus morre na cruz E ressuscita Que foi sucedido Por Calígula Que governou Do ano Trinta e sete Ao ano Quarenta e um Um homem Muito mal E que também Foi assassinado Que foi sucedido Por Cláudio Que governou De quarenta e um A cinquenta e quatro Período em que Houve uma grande fome No mundo E os judeus Foram expulsos De Roma Que foi sucedido Por Nero Que governou De cinquenta e quatro A sessenta e oito Quando Roma Foi incendiada Em sessenta e quatro E a perseguição Aos cristãos Se torna Crudelíssima Que foi sucedido Por Vespasiano E Tito Flávio Que vai até O ano Oitenta e um Período em que Se constrói Se constrói Em Roma O Coliseu Romano A Arena Da Morte E se dispersa Os judeus Na queda De Jerusalém Uma dispersão Que durou Mais de mil E oitocentos anos Até quatorze de maio De mil E oitocentos e Quarenta e oito Que foi sucedido Por Domiciano Que governou De oitenta e um A noventa e seis Quando João É deportado Para uma colônia penal Para a ilha Do Maregeu Para a ilha De Pátimos Onde escreve O livro de Apocalipse Por que que estou Lhes trazendo Esse breve registro Apenas Para demonstrar Uma coisa A maioria Dos líderes Mundiais A testa Do poderoso Império Romano Quando o cristianismo Foi estabelecido Eram homens maus Perversos Sanguinários O cenário político Do Império Romano Era cinzento Mas A pergunta é E como é que estava O cenário político Da província de Israel Quando João Batista Dá início ao seu ministério Volte os olhos de novo Para o verso primeiro Sendo Pôncio Pilatos Governador da Judéia Herodes Tetraca da Galiléia Seu irmão Felipe Tetraca da região De Itureia e Treconites E Lisanes Tetraca de Abilene Eu não sei se você percebeu Mas há algo muito estranho Nesse versículo primeiro Há uma ave Estranha No ninho Dos filhos Do rei Herodes O primeiro nome da lista Não é da família Herodiana O primeiro nome da lista É um governador romano Pôncio Pilatos Por que que não está aqui O tetrarca Arquelal Tetrarca da Judéia Conforme Mateus 2.22 E em lugar do Arquelal Está Pôncio Pilatos Por que que Pôncio Pilatos Caiu aqui de paraquedas O que que aconteceu Entender isso É fundamental Para interpretarmos Esse texto E eu preciso da sua paciência E da sua atenção Porque gostaria de trazer Uma breve explicação Por que que tem Pôncio Pilatos aqui E não o tetrarca Arquelal Tetrarca da Judéia Para isso Vamos recuar Ao ano 586 Quando Jerusalém Caiu nas mãos Da Babilônia E foi levado Para o cativeiro O cativeiro Durou 70 anos Quando Israel Retorna a sua terra Depois de 70 anos De cativeiro Quem governa o mundo Não é mais a Babilônia É um outro império Império Medo-Pérsia Que caiu Nas mãos De um outro império O império Greco-Macedônio Filipe da Macedônia Alexandre o Grande Que espalha Cultura grega Cultura helênica Que espalha É uma língua Universal O grego Com a morte De Alexandre o Grande Precocemente Não tendo ele Herdeiro Para o trono O seu vasto império Foi dividido Entre quatro generais Israel Israel O que nos interessa É que Ficou Ora Sob o comando Dos ptolomeus Do Egito Ora Sob o comando Dos selêucidas Da Síria Foi nesse Interregno Que se faz A tradução Do Velho Testamento Para o grego Versão que vocês Conhecem como Septuaginta Foi no governo Seleucida De Antigo Quarto Também é chamado De Antigo Epifânio Que o templo De Jerusalém Foi profanado Levantando-se Altares A Deus E os pagãos E sacrificando Porcos No altar Do templo De Jerusalém Profanando A casa De Deus Isso provoca Uma guerra Quando Matatias Macabeu Judas Macabeu Não suportando Esta afronta E esta profanação Declaram Guerra A os selêucidas E ganham A guerra Libertando Israel Do domínio Estrangeiro E formando Um governo Asmoneu Em Israel No ano 63 Antes de Cristo Pompeu Conquista Israel E agrega Israel Ao vasto E poderoso Império Romano Nomeando Na época Antípater Como rei Sobre Israel Com a morte De Antípater Fica mais fácil Entender agora Seu filho Herodes Que nós chamamos De Herodes O grande Ou Herodes Primeiro Recebe Do imperador César Augusto O título De rei Dos judeus Era um homem De grande Experiência Administrativa E um Exímio Gestor Foi ele Quem Ampliou E embelezou O templo De Jerusalém Tornando-o Mais magnificente Que o templo Salomão Foi ele Quem construiu O porto De Cesareia Abrindo O comércio Para o mundo E facilitando As viagens Missionárias Foi ele Quem construiu A fortaleza De Massada As margens Do mar morto Para onde fugiram Cerca de mil Judeus Quando Jerusalém Foi tomada Em 1970 Foi ele Quem construiu A fortaleza De Massada Ou melhor A fortaleza Da Antônia Onde Jesus Foi julgado Por Pôncio Pilatos Porém Esse homem Tinha um Grande problema Ele tinha Muito medo De perder O poder Ele era um Homem Ultra Radicalmente Violento Para vocês Terem uma Ideia Logo Que ele Assumiu O governo Ele mandou Matar Mais da Metade Do Sinédrio Judaico Que era Composto De 71 Membros Para dizer Aqui Quem manda Sou eu Ele Casou-se Nove Vezes A sua Chamada Esposa Preferida Mariana Da Nobreza Logo Que ele Se casa A sua Sogra Dona Alexandra Pediu Para ele Nomear Um jovem De 17 Anos Aristóbulo Como sumo Sacerdote Em Jerusalém Porque o Sacerdócio Estava Corrumpido E era O cargo Mais alto Da religião Judaica Comprado A peso De ouro Ele Nomeou O menino 17 anos O menino Foi bem Curiosamente Com ciúmes Mandou Matá-lo A sua Sogra Com medo Dele Fugiu Para o Egito Sob as Asas De Cleópatra Ele Manda Os seus Emissários No Egito E mata Sua Sogra Isso Levou O imperador César Augusto Convocar A Roma Para lhe Dar Uma Descompostura E afirmou É melhor Ser filho De um Porco Do que ser Filho De Herodes Antes de viajar Para Roma Com medo De que Mariana Cuja família Estava sendo Assassinada Por ele Se rebelasse Se rebelasse Se rebelasse Contra Na sua Ausência Mata Sua Mulher Preferida Antes de viajar Quando ele Retorna De Roma Ele manda Dois Filhos Para lá Para estudarem E a sua Irmã Salomé Do mesmo Estofo Moral Dele Disse assim Quando seus Filhos Voltarem De Roma Estarão Mais aptos Para governar Do que você Ele não Titubeou Estrangulou Os dois Filhos Quando ele Estava Para morrer Na instância De Jericó Ele fez A sua Irmã Salomé Jurar Para ele Que no dia Da sua Morte Ela mandaria Matar Pelo menos Um membro De cada Família Nobre De Israel Porque queria Ter sangue E lágrimas No seu Funeral Por que Que estou Lhes dizendo Isso? Por duas Razões Primeiro Porque durante Anos Eu confesso Isso Pastor Adson Eu não Entendi Um texto Da Bíblia Não Entendia Não Entendia Mateus Capítulo 2 Porque está Escrito lá Que vieram Uns magos Do Oriente E chegaram Em Jerusalém E fizeram Uma pergunta Onde está O recém Nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua Estrela no Oriente E viemos Para adorá-lo E diz o texto Que com isso Herodes Se alarmou E com ele Toda a cidade De Jerusalém Uai Como um rei Se alarma Com a simples Pergunta dessa Como é que uma cidade Inteira Fica em pânico Só com a pergunta Dessa? É que Jerusalém Sabia do que Esse homem Era capaz Sempre que na Cabeça dele Alguém se Colocava no Caminho dele Para concorrer O trono Com ele Foi por isso Que ele Mandou matar Todas as Crianças De Belém E arredores Mas eu tenho Uma boa notícia Para lhes dar Os poderosos Deste mundo Também Morrem Só Jesus O rei Dos reis Jamais Será Apiado Do poder Com a morte Dele Ele era rei Sobre todo O território De Israel O território De Israel É dividido Em quatro Partes Nós chamamos Isso de Tetrarquia Ou governo De uma quarta Parte A tetrarquia Da judéia Foi dada A Arquelau Mateus 2 22 A tetrarquia Da Galiléia Foi dada A Herodes Entenda-se aqui Herodes Antipas A tetrarquia De Ituréia E Traconites Foi dada A Filipe E a tetrarquia De Abilene Foi dada A Lisânias A pergunta é Porquê Que o nome De Arquelau Não está aqui? E porquê Que no lugar Do Arquelau Está aqui Pôncio Pilatos O problema É que o Arquelau Foi tão mal Pior do que O próprio pai Que os judeus Disseram para Roma Assim Nós não aguentamos Esse cara aqui Tira esse homem daqui Tira esse homem daqui Presta atenção Que Israel Pertenceu ao Império Romano Mas quem governava Em Israel Era a família Eduméia Era a família Herodiana Roma Roma mais Do que depressa Aproveita O ensejo Arranca Aquelau Do poder E bota O pé Tende Jerusalém Nomeando Um governador Romano Pilatos Não é o primeiro Pilatos É o quinto Mas agora Eu faço a pergunta Esse time aqui Pôncio Pilatos Herodes Antipas Filipe Pilizanias Era gente boa Era gente boa Não Homens maus Violentos Ou seja Se o cenário Político do Império Estava sombrio O cenário Político da província Estava pior ainda Quando João Batista Deu início Em seu ministério Mas talvez Você pergunte Quem sabe A religião Seja o porto Seguro Das pessoas Numa crise Política Do Império E da província No cenário Internacional E no cenário Nacional Mas como é Que estava a religião Olha o versículo 2 Sendo Sumo-sacerdotes Anais E Caifais O que você achou De estranho aí? Tem dois sumo-sacerdotes Só podia ter um O sacerdócio Estava Corrompido Para vocês Terem uma ideia Do ano 14 Antes de Cristo Ao ano 28 Depois de Cristo 28 Pessoas Ocuparam O cargo De sumo-sacerdote Que era Comprado a peso De ogro O Anais Era o sogro Do Caifais O Anais Já tinha sido Deposto Mas ele era Tão influente Que nos bastidores Quem mandava Era ele Na verdade Ele era o sumo-sacerdote De fato Quando o gerro dele Era apenas O sumo-sacerdote De direito Tanto é verdade Que quando Jesus Foi preso E interrogado Quem vai Interrogar Jesus Não é Caifais É Anais Mas quem vai Dar a canetada Para enviá-la Ao governador É Caifais Ou seja A religião Está corrompida Também E a pergunta Que eu faço A vocês É essa Tem esperança Num cenário Dessa? Agora olha Para o mundo Hoje Cenário Internacional De uma agenda De uma agenda De uma agenda Global Anticristã De ideologias Que vão se Aninhando Jeitosamente Propositadamente Para destruir Os valores Cristãos E destruir Os valores Da família E você pergunta Tem esperança Num cenário Desse? E você olha Para o Brasil E vê a mesma agenda Perversa Nos três Poderes Constituídos E você pergunta Tem esperança Num cenário Desse? E eu quero dizer Para vocês Que quando o cenário Está muito Cinzento E você não vê Uma janela Aberta E uma luz No fim do túnel Deus é poderoso Para entrar Na história Virar O placar Do jogo Virar A mesa Da história E criar Um fato Novo Porque É nessa Conjuntura Que está escrito Veio A palavra De Deus A João Filho de Zacarias No deserto Deus pode Trazer um Avivamento Nas horas Mais sombrias Da história Glória O que me impressiona O que me impressiona É que João É um cara estranho Que se veste De maneira estranha Se alimenta De comida estranha E que prega Num lugar estranho Meu amado irmão Não é o lugar Que faz o homem É o homem Que faz o lugar Não importa Se num grande Centro urbano Não importa Se numa cidade Interiorana Não importa Se numa região rural Não importa Se debaixo De uma árvore Não importa Se numa grande Catedral Ou num templo De chão batido Não importa Se no deserto Se a palavra De Deus Vier As multidões Vão se ajuntar Para ouvir A palavra De Deus Agora observe Comigo O verso 3 Porque está escrito Aí O seguinte Ele percorreu Toda A circunvizinhança Do Jordão Isso não é Uma informação Isso é Uma agenda Isso é Uma metodologia Leia os profetas Leia João Batista Leia Jesus Leia os apóstolos E todos eles Pregaram lá fora Onde as pessoas Estavam Hoje nós queremos Que as pessoas Venham cá dentro Onde nós estamos Eles gastaram As solas Dos sapatos Nós gastamos O assento Dos bancos Eles tinham Uma agenda Centrífuga Nós queremos Ter uma agenda Centrípeta Se nós Quisermos Impactar o mundo Nós teremos Que ir lá fora Onde as pessoas Estão Agora notem Tem 400 anos Que ninguém prega De Malaquias A João Batista São 400 anos Chamamos Chamamos esse período De interbíblico Ou de silêncio Profético Tem templo Tem música Tem festa Tem sacrifício Mas não tem Palavra de Deus Depois de 400 anos A Palavra de Deus Veio a João E alguém Alguém podia dizer Para ele Senhor João Esse povo Não está Acostumado Com Bíblia Então vá Devagar Pega leve Porque se você Prega uma mensagem Muito forte Eles não Vão Aguentar Só que João não era Um profeta Da conveniência João não era Um alfaiate Do efêmero João era O escultor Do eterno João não Pregava Para agradar Seu auditório João pregava Para levá-los Ao arrependimento João não pregava Para receber um tapinha Nas costas Depois do culto Ele pregava Para confrontar As pessoas Com a verdade E o que Que ele prega? Batismo De arrependimento Para remissão De pecados Ou seja A não ser Que você mude A sua cabeça A não ser Que você mude O seu coração A não ser Que você mude A sua jornada E a sua vida Não há chance De perdão E salvação Irmãos Em muitos Púlpitos No Brasil Não se escuta Mais Mensagem Sobre arrependimento É alta ajuda É coaching É passar a cabeça A mão na cabeça Passar pano É fazer cócegas Na vaidade humana O papel do pregador Não é agradar Os ouvintes É levá-los Ao arrependimento E a fé salvadora Mas notem comigo Que depois de Quatrocentos anos Que ninguém prega Este homem Se levanta Para pregar A pergunta é De onde ele tirou Essa mensagem? Ele é a fonte Da mensagem? Ele é a origem Da mensagem? Ele é o criador Da mensagem? E o versículo De 1,4 Responde Conforme está escrito Nas palavras Do profeta Isaías O pregador Não é a fonte Da mensagem O pregador Não cria mensagem A mensagem Não é do pregador O pregador É apenas Um servo Da mensagem Ele é um veículo Da mensagem A mensagem Não é dele A mensagem É de Deus Deus não tem compromisso Com a palavra Do pregador Deus tem compromisso Com a sua palavra A promessa De que não volta vazia Não é a palavra Do pregador É a palavra De Deus Então quando você For pregar Abra a Bíblia E pregue a Bíblia Se você percebeu Comigo no versículo 4 João Batista Nos é apresentado Aqui como engenheiro De trânsito Do reino de Deus Voz do que clama No deserto Preparai o caminho Do Senhor Endireitai as suas veredas O pano de fundo Desta declaração É que nos tempos antigos O rei Ou o imperador Ao ir visitar Uma província Longínqua Com a sua comitiva real Não tendo estradas Adequadas Para a comitiva passar Ele mandava Os seus engenheiros De trânsito Para abrir estradas João Batista É esse engenheiro De trânsito E ele não está falando De estrada De topografia Ele está falando Do seu Do meu Do nosso coração E preparar O caminho do Senhor Para que o Senhor Se manifeste É o que nós chamaríamos De avivamento espiritual Eu tive o privilégio De visitar Um grande avivamento Do século passado Na África do Sul Na missão Quastisabanto Ali Em 1966 O Espírito Santo Foi derramado Com grande poder Ali cegos viram Ali tetraplégicos Andaram Ali mortos Ressuscitaram Ali foi construído Numa fazenda Um templo Para 15 mil Pessoas Com 3 cultos Por dia Ali feiticeiros Foram convertidos Aos borbotões E as vezes Sem que ninguém Fosse pregar Para eles Eles eram tomados De convicção De pecado Lá no campo E saiam correndo E chorando Confessando Seus pecados Buscando salvação Em Cristo Jesus E eu perguntei Para o pastor Erlo Stiggen O instrumento Que Deus usou Para aquele avivamento Diz pastor Erlo O que é avivamento? Ele respondeu Avivamento É preparar O caminho do Senhor A igreja não agenda Avivamento A igreja não promove Avivamento A igreja Busca Avivamento A igreja Prepara o caminho Do Senhor Para que ele Se manifeste Mas o que é isso? O versículo 4 Responde O versículo 5 Responde Todo o vale Será aterrado E nivelados Todos os montes De outeiros Os caminhos Tortuosos Serão retificados E os escabrosos Aplanados O resultado disso É um grande Avivamento Descrito no versículo 6 E toda a carne Verá a salvação De Deus Mas do que é que ele está falando? O que é um vale? Um vale é uma depressão É um lugar escuro Sombrio Isso retrata As cavernas Da nossa alma As gavetas Secretas Do nosso coração Aquelas áreas Sombrias Onde se aniam Pecados ocultos Enquanto isso Não for aterrado Enquanto isso Não for tratado Enquanto isso Não for resolvido As chuvas Do avivamento São retidas O que são os montes Jolteiros Soberba Onde tem nariz Empinado Onde tem Vaidade Arrogância Aí o Senhor Não age O avivamento Não chega Porque Deus Resiste ao soberbo O que é que é O caminho torto? É vida dupla É hipocrisia É falta De integridade E onde há Máscaras Espirituais Aí o Senhor Não age O que é O caminho Escabroso? A palavra Significa Fora do lugar O que é Que está Fora do lugar Na nossa vida Enquanto a nossa vida Não estiver Alinhada Com a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus As chuvas São retidas Mas quando a igreja Acerta Sua vida Com Deus Quando a igreja Experimenta Uma profunda Reforma espiritual Então chega O poderoso O avivamento Mandado por Deus Desde as alturas E toda a carne Verá A salvação De Deus Mais uma outra Pergunta ao texto Quem estava Ouvindo João Batista No deserto Notem comigo Versículo 7 e 10 Que Lucas Fala não de Multidão Mas fala De multidões Quando você Lê Mateus 3 Marcos 1 Lucas 3 Você vai entender Porquê fala De multidões Porque toda Circunvizinhança Do Jordão Estava no deserto Toda a província Da Judéia Estava no deserto Toda a cidade De Jerusalém Estava no deserto Agora você vai ler No versículo 12 Fala aí Que os publicanos Estavam lá E você vai ler No versículo 14 E você vai ver Que os soldados Estavam lá Porquê que é importante Ressaltar isso? Há muitos estudantes De teologia E nós estamos aqui Diante de uma classe De acadêmicos De teologia Brasil afora Que ao terminar Um curso De bacharel Por exemplo O sonho De muitos Não é Pastorear É avançar Para um mestrado E depois Aproveita o ensejo E já se matricula Num doutorado Para não perder O pulo Já faz um Pós-doc E aí se tornam Especialistas Numa área Por exemplo Crescimento de igreja Mas ele nunca Plantou um ponto De pregação Ele nunca Começou Um estudo Bíblico Num grupo Familiar Mas ele é Especialista Em crescimento De igreja É um teórico E muitos Desses teóricos Estão ensinando Seguinte Você quer plantar Uma igreja Relevante Você tem que plantar Uma igreja Homogênea E o que que é isso? Por exemplo Alguns dizem Não, eu vou plantar Uma igreja Para alcançar A classe média Alta Da minha cidade Porque eu quero Gente com dinheiro Para investir no reino O que que vai fazer? Plantar uma igreja Do lado de um condomínio De alto padrão Outros dizem Não, eu vou plantar Uma igreja Para alcançar A elite Intelectual Da cidade Eu quero os acadêmicos Eu quero os professores Eu quero gente Formadora de opinião Eu quero gente Que possa influenciar A cultura Da nossa cidade Vou plantar uma igreja Aonde? Do lado de um grande Centro universitário Outros dizem Não, eu vou fazer Outra coisa Eu vou fazer uma opção Pelos pobres Eu vou plantar uma igreja No bairro mais carente Da minha cidade Porque a minha opção É pelos pobres Quando eu leio a Bíblia Eu não vejo Nada disso Nada disso Preste atenção nisso A igreja de Deus É o único lugar Do mundo Onde o homem Mais rico Da cidade Se assenta Do lado do homem Mais pobre Da cidade E eles são Rigorosamente Iguais Iguais A igreja de Deus O único lugar Do mundo Onde um diácono Sendo o maior Empresário Da cidade Carrega a cadeira Nas costas Para um pedreiro Sentar E sentar Com honra Deus não olha A conta bancária Deus não olha Os diplomas Da parede Deus não olha A cor da pele Para Deus Todos são iguais Mas ainda Podemos perguntar Ao texto Quais foram As ênfases De João Batista Nesta pregação De avivamento Voltou Vejamos Primeiro João Batista Alerta sobre o perigo Mortal Da hipocrisia Olha o verso 7 Dizia ele Pois as multidões Que saiam Para serem Batizadas Raça de víboras E eu fico Escandalizado Com João Batista É muita acidez Na voz É uma mensagem Muito tóxica É muita Indelicadeza Com auditório Por favor Não façam isso Na igreja Eu não sei Se o Atos Fizer isso aqui Esse vai dar certo É melhor não fazer É Agora Eu só consigo Interpretar Lucas 3,7 A luz De Mateus 3,7 O que é que está lá No texto paralelo Que não está aqui Lá está escrito Que quando o João Olha essas multidões Vindo Ele vê Muitos Fariseus E saduceus Então diz Raça de víboras Eu não sei Quanto a você Mas tem hora Que quando eu começo A ler a Bíblia Não me dá quase Urticária Quando eu começo A ler sobre os fariseus Pensa num time Complicado Andava com lupa Para enxergar os pecados Dos outros Mas não viam Os seus próprios Jesus chamou Essa gente De hipócritas Agora Por favor Entenda isso Os fariseus Não foram sempre assim Não Quando eles surgiram Por que eles surgiram Eles surgiram Exatamente Nesse período Interbíblico Para resistir A avalanche De influência Da cultura grega Da helenização Diríamos hoje Eles resistiram A secularização Da igreja Da época Era um grupo De reforma E reavivamento Que lutavam Na sociedade Mas sucumbiu Rapidamente A cultura grega É por isso Que eles não acreditavam Em anjos Não acreditavam Em ressurreição Não acreditavam Em todo o Velho Testamento Só no Pentateuco E eles Tornaram-se Colaboracionistas De Roma E ganharam Como moeda De troca A mina de ouro Da religião judaica Que era Exploração Do templo Vocês sabem Que tudo Girava em torno Do templo Nas festas Por exemplo Caravanas Iam do mundo Inteiro a Jerusalém A população Quinto Plicava Porém Nenhum adorador Podia vir Do seu lugar Mais longínquo Da terra E com dinheiro Estrangeiro Comprar Sequer Um cordeiro Uma pomba Uma rola Para sacrificar Tinha que primeiro Trocar a moeda E não podia Trocar fora do templo Não Tinha que trocar Lá na praça do templo Com os cambistas Com taxas abusivas Para embolsar Essa grana Nenhum adorador Podia trazer De casa Um cordeiro Uma pomba Uma rola Tinha que comprar Lá na praça Do templo E por preços Abusivos Para eles Se enriquecerem Foi por isso Que Jesus Pegou o chicote E virou as mesas E abriu as gaiolas E abriu os currais De ovelhas E disse Vocês estão Transformando a casa Do meu pai Casa de oração Em covil De salteadores O que é um covil? É o lugar Que o ladrão rouba E foge para lá Para se esconder Jesus Jesus está vendo Essa gente Vindo E ele disse Raça de víboras Por que Que ele disse Isso? Porque para Jesus A hipocrisia É pior Do que o veneno Das víboras Porque o veneno Das víboras Quem botou nelas Foi Deus Mas a hipocrisia Quem bota no coração É o diabo Segundo lugar João Batista Alerta sobre o perigo Real Do inferno Olha o versículo 7 A parte B Quem vos induziu A fugir Da ira vindoura E eu fico Chocado de novo Com João Batista Meus irmãos Tem quatrocentos anos Que ninguém prega E o camarada Se levanta Para pregar O primeiro sermão E prega Sobre o inferno Mas tem tanta coisa Boa na Bíblia Para pregar O amor de Deus A graça de Deus A bondade de Deus E o cara Vai pregar Sobre o inferno Eu posso até Garantir a vocês Que os pastores Que estão aqui presentes São testemunhas disso Você nunca vai ver Um pregador Pregou um sermão Sobre o inferno E recebeu um tapinha Nas costas Na porta da igreja Diz Pastor Que sermão Zaço Que o senhor pregou Hoje a noite Estou indo para casa Até mais leve Da Ibope não Mas é melhor Ouvir sobre o inferno Do que ir para o inferno A terceira A terceira ênfase Da pregação De João Batista Preste atenção nisso Ele alerta Sobre o perigo Do falso Arrependimento Olha o versículo 8 Produzi Pois frutos Dignos Do arrependimento Não é arrependimento E novamente Arrependimento É arrependimento E frutos Dignos De arrependimento Por que que é importante Ressaltar isso? Porque floresce Aqui em São Paulo E Brasil afora E mundo afora Uma falsa teologia Chamada de Hipergraça Que diz para o pecador Venha como você está E permaneça Como você quiser É a falsa graça Que justifica O pecado E não o pecador São as chamadas Igrejas Inclusivas Vale tudo Mas isso não é graça Isso é desgraça Que mantém as pessoas Prisioneiras no pecado A verdadeira graça De Deus Liberta Transforma o caráter Transforma a vida Transforma o casamento Transforma a família Transforma a igreja Transforma a sociedade Quarto lugar A ênfase de uma pregação De avivamento Irmãos Alerta para o perigo Da falsa confiança Religiosa Olha o versículo 8 ainda E não comeceis a dizer Entre vós mesmos Temos por pai A Abraão Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório De João Batista Está dando Carteirada Nele Estão dizendo Alto lá pregador Você sabe Com o que você está falando? Nós temos pedigree Nós somos filhos Do Abraão Corre em nossas veias O sangue do patriarca O que é que é isso? Pega e leve com a gente Mas os verdadeiros Filhos de Abraão Não são aqueles Que tem o sangue De Abraão Correndo em suas veias Mas aqueles Que tem a fé De Abraão Habitando em seu coração Cuidado Cuidado Você é peixinho Mas filho de crente Não é crentinho Não Tem que nascer de novo Tem que nascer de cima Tem que nascer do alto Tem que nascer da água E do espírito Tem que ser nova criatura Às vezes eu faço essa pergunta E a resposta é mais assim Requintada um pouquinho E aí meu irmão Está firme na sua fé Na sua salvação Claro pastor Eu sou calvinista Desde o berço Sou arminiano Desde que nasci Você pode ser calvinista Você pode ser arminiano Mas não é isso Que dá segurança para você não Se você não estiver Fundamentado em Jesus A rocha que não se abala Não há esperança Não é a placa de igreja Não é o sistema doutrinário É a cruz de Cristo É o evangelho da salvação É Jesus Cristo Que é aquele que garante a nós A vida eterna Mas em último lugar A ênfase de João Batista Num sermão de avivamento É mostrar o perigo irmãos De uma vida infrutífera Olha o versículo 9 E também já está posto O machado à raiz das árvores Toda árvore Pois que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo Sabe o que ele está dizendo? Você quer saber se o cara É crente mesmo? Não escute o que ele fala Veja o fruto Que ele produz Bom Vamos avançando no texto E fazer outra pergunta Esse tipo de pregação Produz resultado? E a resposta está no texto Vamos ver o primeiro resultado Versículo 10 e 11 Então as multidões O interrogavam Dizendo Que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes Quem tiver duas túnicas Reparta com quem Não tem Quem tiver comida Faça o mesmo Duas coisas A enfatizar aqui Primeiro Em tempos de avivamento Irmãos O apelo Não parte do pregador Para o auditório Parte do auditório Para o pregador Você quer saber Se o cara é crente mesmo? A luz desse texto Veja se ele é Generoso Não combina Crente mão de vaca Pão duro Suvina Avarento Crente tem o coração aberto Crente tem o bolso aberto Crente tem as mãos abertas Crente tem a casa aberta Crente é generoso Agora preste atenção Generosidade Generosidade Não é arrependimento Ninguém vai para o céu Porque dá roupa e comida Para as pessoas Generosidade É uma evidência Do verdadeiro arrependimento E não um substituto Do verdadeiro arrependimento Segundo resultado Confira comigo Os versos 12 e 13 Agora o grupo É mais um pouquinho Enrequitado Joga um pouco de confete Em Jesus E diz aqui Que também foram Os publicanos Para serem batizados E perguntaram Lhe mestre Isso é Rasgação de seda Mestre Que havemos de fazer Os publicanos Irmãos Eram as pessoas Mais odiadas De Israel Eram os cobradores De impostos Que oprimiam o povo Saqueavam o povo Eu estou falando Agora de receita federal Estou falando Do leão Está de olho Em você Roma Naquela época Não tinha todos Os aparatos De recolhimento De tributos Que se tem hoje Então o que Roma Fazia Roma fazia Uma concessão Para que alguém Recolhesse os impostos De uma determinada Região Com o compromisso De repassar Os cofres de Roma Um valor devido Mas Roma Não estava nem aí Se essa pessoa Cobrava muito mais Para embolsar O resto da grana E era isso Que os publicanos Faziam E eles estão lá Perguntando para João Ô João e nós Vamos fazer o que Com o seu sermão João responde assim Não cobreis Mais do que O estipulado Você quer saber Se o cara É crente mesmo Veja se ele é honesto Nos seus negócios Veja se ele não Passa a perna Nos outros Vê se ele não É desonesto Nas suas transações Comerciais Veja se o dinheiro Que cai na sua Conta bancária É dinheiro limpo Eu tenho rodado Pastor Adson Belo Esse país Com você também E eu acho Que a igreja evangélica Brasileira Precisa de um choque Ético Tem muito crente Enrolado Tem muito crente Mal pagador Tem muito crente Que dá cheque Sem fundo Tem muito crente Que assume dívidas Sabendo que não vai pagar Tem muito crente Que entra em esquemas De exploração E de corrupção Dando propina Recebendo propina Para ganhar mais dinheiro O evangelho Transforma o caráter A vida As transações comerciais O verdadeiro evangelho Muda os parlamentares De Brasília Chamados de evangélicos O verdadeiro evangelho Muda A tessitura social Porque olhem comigo O versículo 18 Que o que O João Batista Está pregando É o evangelho Vamos ver a terceira Resposta Olha o versículo 14 Comigo Também soldados Lhe perguntaram E nós Que faremos E ele disse A ninguém maltrateis Não deis denúncia falsa Contentai-vos Com vosso soldo Com vosso salário Do que Ele está falando Ele está falando De soldados romanos Fardados Estavam lá Ouvindo João Batista João Batista Diz Olha A ninguém maltrateis Não deis denúncia falsa Contentai-vos Com vosso salário Vamos entender O que ele está falando Quando ele fala A ninguém maltrateis Preste atenção nisso Qualquer líder Seja ele Militar Civil Religioso Tem que tomar cuidado Porque as vezes A pessoa do topo Da sua liderança Pode olhar alguém De cima para baixo E machucar pessoas No reino de Deus A pirâmide Está de ponta cabeça O maior É o servo de todos Então não use Da sua liderança Para machucar pessoas Não deis denúncia falsa Do que ele está falando O que ele está falando É o seguinte Os soldados Estavam mancomunados Com os cobradores De impostos Para receberem propina Então eu vou ilustrar isso Como é que é o seu nome Irmão? Rubens Vou pegar o Rubens Aqui com a permissão dele Para ilustrar Imagine que chegava Na casa do Rubens O cobrador de imposto O publicano Diz Rubens Eu vim aqui Avisar você Que o imposto Que você vai pagar Esse ano É tanto O Rubens Dava uns suspiros Eu não posso pagar Isso tudo Se eu for pagar Tanto de imposto Esse ano A minha família Vai passar necessidade O cobrador de imposto Dizia Pois é Esse tanto Que você vai pagar Não discutia Veja se ele não faz Negociatas Rasteiras Nos bastidores Escuros da corrupção Para se enriquecer Veja se ele não vende alma Para o diabo Para ganhar mais dinheiro Veja se ele não entra em esquemas Para receber propina Para cair dinheiro sujo Na sua conta Veja se ele é honesto E vive do seu salário E não da riqueza Mal adquirida Eu sei que essas coisas Não acontecem mais no Brasil Não é irmãos? Mas Nunca é demais alertar Na verdade Bom Deixa eu terminar Me permita falar Três coisas agora Do pregador A primeira coisa Que o pregador Vai nos ensinar Nesse texto Está no versículo 15 e 16 Preste bem atenção Estando o povo O povo É um coletivo Das multidões Dos versos 7 e 10 O povo Estando o povo Na expectativa E discorrendo Todos Não alguns Não a maioria Discorrendo Todos No seu íntimo A respeito de João Se não seria ele Porventura o próprio Cristo Diz-se João A quem? A todos Eu na verdade Eu na verdade Os batizo com água Mas Eu que é mais poderoso Do que eu Do qual não sou digno Desatar-lhe as correias Das sandálias Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Primeira coisa Que eu quero destacar É que o pregador Precisa conhecer A sua identidade Vamos entender isso aqui Meus irmãos Tem quatro santos Santos que ninguém prega Aí João Batista Começa a pregar No deserto E as multidões Vão pra lá Vão pra lá Vão pra lá E ele se autodenomina Como voz Do que clama No deserto Preparai O caminho do Senhor De repente Toda a multidão Toda a multidão Todo o povo Sem exceção Começa a pensar Começa a cogitar E começa a entender Uma coisa Vocês querem saber De uma coisa? Esse João aí Não é precursor Do Messias É coisa nenhuma Ele é o próprio Messias É ele É ele mesmo Não pode ser outro É ele Ô gente Todos os votos Que entraram na urna Para candidato A Messias Foram dados A João Batista Nenhum voto em branco Nenhum voto em nulo E essa Perspectiva De todo o povo Se transforma Numa pergunta Sutil Com palavras Sedosas Aveludadas Como o sibilo Da serpente Que beija Os ouvidos De João Batista E a pergunta Era esta Porventura Tu não és O próprio Cristo Olha a tentação aí Olha o perigo aí A isca venenosa aí Muitos outros Assim se levantaram Dizendo Eu sou o Cristo Eu sou o Cristo Eu sou o Cristo Mas João não João está cercado De uma multidão E a multidão Unânime Está dizendo Você não é você Você é o Cristo Você é o Cristo É você mesmo Se João Tivesse engolido Aquela isca venenosa Ele podia dar Uma coçada Na cabeça Bom Quer dizer Pensando bem Eu acho Que eu sou um fenômeno Tem quatrocentos anos Que nunca Ninguém juntou Tanta gente Mas ele não engoliu A isca venenosa Não Eu fui categórico Eu não sou o Messias Eu vim preparar O caminho do Messias Eu não sou um verbo Eu sou apenas Uma voz Que clama no deserto Eu não sou a luz Eu aponto Para Jesus E digo Esta é a verdadeira luz Que vindo ao mundo E ilumina todo homem Eu não sou o cordeiro Eu aponto Para Jesus E digo Este é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eu não sou o noivo Eu sou apenas Um amigo do noivo Eu batizo com água Mas aquele que vem Depois de mim É mais poderoso que eu E ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Eu não sou sequer Digno de me curvar Desatar as corredas Suas sandálias Eu tenho um lema de vida Convém que ele cresça E que eu diminua Irmãos amados Nunca queiram receber a glória É que só pertence A Jesus Toda a glória Dada ao homem É vanglória É glória vazia É idolatria É abominação Para Deus Porque Deus não divide A sua glória Com ninguém Então baixa a bola Baixa a bola A segunda coisa Que o pregador Retrata aqui para nós É que ele tem Consciência plena Da sua Limitação Nós estamos diante De um púlpito Que tem sido Uma cátedra de ensino Por aqui já passaram Mestres Doutores Pregadores Aqui tem um pastor Que é um estudioso Das escrituras E muitos outros Vão de passar por aqui Muitos de vocês Já pregaram E muitos de vocês Já ouviram Grandes pregadores Mas todo pregador Todo Sem exceção É rigorosamente Limitado É isso que diz O versículo 16 Eu batizco Com água Mas aquele que vem Depois de mim É mais poderoso Do que eu Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Sabe o que ele está dizendo? Meus irmãos Não importa o pregador Nós só conseguimos Falar aos ouvidos Só o Espírito Santo Consegue falar Ao coração Não importa A forma Que um pastor Batiza Se por imersão Se por efusão Ou se por aspersão O pregador Só pode lidar Com o símbolo Com a água Só Jesus Pode batizar Com o Espírito Santo E com fogo O pastor Pode pegar os elementos Da ceia O pão E o vinho E repartí-los Mas nenhum pregador Tem poder De tornar Esses símbolos Eficazes No coração Dos crentes O pregador É limitado Baixa a bola Baixa a bola Finalmente Terceiro e último lugar O pregador É corajoso Veja comigo Os versos Dezenove e vinte Mas Herodes O tetrarca Sendo repreendido Por ele Por causa de Herodias Mulher de seu irmão E por todas As maldades Que o mesmo Herodes Havia feito Acrescentou ainda Sobre todas A de lançar João No cárcere Vamos entender isso aqui Eu disse a vocês Lá no começo Que Herodes O grande pai De Herodes Antipas Tinha se casado Nove vezes Formando uma família Desfuncional Dos muitos filhos Que teve Ao morrer Quatro deles Receberam um poder Político Arquelal Tetrarca Da Judéia Herodes Antipas Tetrarca Da Galiléia Filipe Tetrarca De Turei Traconites E Lisânia Tetrarca De Abilene Mas ele teve Muitos outros filhos Dentre eles Filipe Primeiro Porque esse Filipe Aqui é o segundo Morava em Roma Casado com Herodias Herodias Também Era neta De Herodes O grande De tal maneira Que Herodias Não era só Cunhada de Herodes Antipas Era também Sobrinha O pecado de Herodes Não foi só de adultério Foi também de incesto Herodes Herodes Antipas Esse aqui Era casado Com a filha Do rei Aretas Dos Nabateus Que moravam Em Petra E ele chega em Roma E a sua cunhada Se Engraça com ele E ele com ela E Herodias Diz para Herodes Assim Se você me Prometer Se divorciar Da sua mulher A filha do rei Aretas Eu largo O seu irmão E vou para você Com você Para a Galiléia Herodes topou Agora preste atenção Na cena Um dia O Herodes Desembarca Na Galiléia Com a Herodias Atiracolo Atiracolo João Batista Que era cara de leão Não tinha medo De ninguém Botou o dedo Na cara do tetrarca E disse Não te alisto Possuir a mulher Do teu irmão Ele sabia Que estava mexendo Num vespeiro Num ninho de cobras Ele sabia Que seria odiado Por isso E foi Aliás Foi preso Por causa disso Preso aonde? Masmorra De Maquerós Sabe onde fica Maquerós? Do lado Do mar morto 45 a 50 graus Todo dia O maior Homem Dentre os Nascis de mulher Está preso Por pregar A verdade E confrontar O pecado Herodes Às vezes Gostava de ouvi-lo Mas quando Herodes Ia ouvi-lo Sabe de que assunto João Batista Tratava com ele? Juízo final E aí o cara Saiu mais desesperado Um dia Comemorando O seu aniversário Herodes Convida os seus amigos Seus convivas Todos Chapados Entra agora A filha De Herodias E dança Diante dele Com muita Desenvoltura E o rei O tetraca Dá para ela Um cheque Em branco Assinado Diz Pode pedir O que você quiser A menina Tão Perigosa Quanto a mãe Diz Mamãe Estou com um cheque Em branco Assinado O que é que eu peço? Herodias Diz Peça A cabeça De João Batista Numa bandeja O carrasco Sai lá Da Galileia Vai lá No mar morto Tira o João Batista Da prisão Bota a cabeça Dele Num sepo E tosa A cabeça dele Com a espada E agora Aquela cabeça Pingando sangue Entra na festa Da iniquidade Como o bolo Da profanação E você sai Dessa festa Dessa cena Horrorizada Chocado Perplexo Diz Meu Deus Que tragédia Que fim Infeliz Inglório Mas João Batista Não pensava assim João Batista Entendia Que é melhor Você estar Preso Com a consciência Livre Do que você Estar livre Com a consciência Presa João Batista Entendia Que é melhor Você perder A cabeça Com honra Do que você Viver com Desonra João Batista Nos ensina Que o que importa Não é como O homem morre Mas como Ele ressuscita Eu pergunto a Eu pergunto a vocês Que pai Que mãe Hoje Bota o nome Num filho De Herodes Só um louco Ou um desavisado Mas João Batista Mas João Batista Embora morto Ainda fala A história dele Ainda toca A nossa vida O exemplo dele Ainda nos inspira E a morte Dele nos encoraja Eu não sei Quanto a vocês Mas eu acho Que nós estamos Chegando num tempo Muito complicado Da história Não tem espaço Mais para crentes Covardes É hora De se posicionar E aprendermos Que João Batista Viveu E nos ensinou Com seu exemplo Se vivemos Para o Senhor vivemos Se morremos Para o Senhor morremos Quer pois vivamos Quer pois morramos Nós somos do Senhor Que Deus nos ajude Nesta noite Amém Amém